Fala galera, tudo certo? Aqui é o Nando, bem-vindo de volta a My Summer Car, mano. Hoje a gente vai tá fazendo um trabalho aqui, velho, de entrega por tempo, velho. Porque eu vou pegar aqui agora minhas encomendas, né, que é o banco e o cinto que eu pedi. E eu acho que eu vou ficar sem grana. Opa, vamos pagar aqui então. Me sobrou, me sobrou 10 pilas só, cara. Né, aqui tá o banco e aquela caixinha deve ser do cinto, né. Vou fazer o seguinte, então, vou deixar separado aqui. Oi? Beleza então. Deixa eu pegar minha caixa aqui, né, antes que alguém me jogue pra cima de novo. Vamos deixar aqui, que é o seguinte, ó, que a gente tem um trampo aqui de entrega pro Temo. Ó, o Temo falando do trampo dos conflitos. Cala a boca, mano, eu tô tentando explicar um bagulho aqui, velho. Caramba, bicho. Bom, isso aqui é um mod, cara, eu vou deixar o link dele aí. Que é um trabalho de entrega que dá pra gente fazer pro Temo aqui. Esse aqui é tão bom que acho que já devia existir no jogo, né. Vamos aceitar aqui. Beleza, aparecendo 20 caixas aqui. E é dividido em 4 regiões, né, cara. Que é Pera Jarve, onde a gente tá, né, na cidade, parte da fazenda lá. Lope, que é onde fica o mecânico. Que é Sena Impera aqui, que tem a casa do bebão, tem a casa do cara da madeira, tem a casa da vovó aqui. E Rick Podia, né, que, se não me engano, tem duas entregas lá só, perto do vendedor de morangos, né. Vou separar aqui, então. Opa! Achei que o cara ia roubar minhas encomendas aqui. Vou separar aqui, então, primeiro as de Pera Jarve, que é mais fácil entregar aqui, que é na cidade. Depois eu separo as outras aqui, conforme as regiões. E a gente vai fazendo aquela rota, a mesma rota do ralim, né, cara. Vamos fazendo aqui, fazendo essas entregas rapidão. E ao mesmo tempo, eu vou fazer as entregas do Conflito do Temer, né. Para tirar um extra aí, cara. Estamos usando de grana, então, qualquer duzentão que ele pagar pra nós aí a mais, já é lucro, velho. Vamos separar aqui, então, as encomendas. Bom, então, eu dei uma separada aqui, né, pra ficar mais fácil as entregas, ó. Aqui tá todas de Pera Jarve, se a gente olhar aqui, ó. Vai ter ali o número, né, número dois e ali Pera Jarve. Alguns desses vão ter esse adesivo de frágil aqui, né. Isso aqui danifica, né, se a gente bater o carro aí e desconta do pagamento depois. Vamos entregar isso aqui, então. A gente vê como é que é. Essas aqui são as encomendas do resto da rota aí, né. Eu vou passar aqui depois pra pegar, pra não misturar lá e ficar mais difícil, né. De ficar achando aí na hora das entregas. Mas a gente tem o dia inteiro pra fazer isso, cara. Então, tá de boa. Vamos começar pela primeira entrega aqui, que é mais fácil, né. Que já é bem aqui no começo. Tem esse monte de caixa de correio aqui, ó. Nem sei porque eu coloquei o cinto, né. Andei pouco. É o costume. Quando a gente chega na caixa de correio, já vai ter essas placas aqui, ó. Mostrando, aqui tem duas entregas. Então, vamos achar a entrega 13 e a 15 aqui. Já entregar. Aqui, ó. Só clicar. Entrega. Beleza. Já ganhei 53 pila aí. E a entrega 15. Vamos achar ela aqui. Pronto. Tá na mão. Mais 55 pila aí. Conforme a distância, eu acho que os valores aumentam, né. Vamos ver na hora que a gente chegar na última rota, lá. Quanto que vai dar de... Vamos aproveitar já. Fazer o extra. E se não der tempo... Eu acho que hoje não vai dar tempo, né. Mas amanhã a gente passa aí no Teimo pra receber. Eu também já vou deixar a cartinha aí do novo pedido que eu vou fazer. Que é do cabrador duplo, né, cara. Beleza. Esse panfletinho entregue. Já fizemos dois trampos aí numa viagem só. Vamos ali pra frente que tem mais aquele monte de... Caixa de correio. Fazer a próxima entrega aí. Parar aqui do jeito mais fácil, né. Facilitar a nossa vida. Então aqui tem três entregas. Já vamos achar aqui. Entrega 3, 4 e 2. Beleza. Aqui já tem a entrega número 4. Mais 50 pila. Entrega 2, frágil. Mais 63 pila. Beleza. Tá feito. Partiu. Vamos passar ali na casa do tiozinho ali. Se tiver entrega ali, a gente já deixa lá. E já tava esquecendo os panfletos, né. Opa. Passa voado esse louco. O Teima vai ficar contente, cara. Hoje a gente vai passar na casa de todo mundo, praticamente. Tomara que ele pague bem por esse trampinho aqui. Passar então ali na casa do tiozinho ali da fossa. O outro, né. Ver se tem entrega ali na casa dele. Senão a gente já volta lá pro Teima. Pega o resto das encomendas. E começa a seguir a rota ali, né. A rota das fazendas ali. Que tem algumas entregas ali também. E depois a gente já parte lá pro mecânico. Vamos ver se tem entrega na casa desse tiozinho aqui. Eu acho que tem, hein. Parar no meio da rua mesmo. O cara doido do carro verde acabou de passar mesmo. Entrega número 6 aqui na casa dele. Será que é essa? Tá aqui na mão. Entrega número 6. Mais 53 pila. Já vou deixar um panfletinho pra ele também, né, cara. Pra aproveitar que a gente parou. Porque qualquer centavo conta aqui. Nessa situação. Vamos voltar lá pro Teima. Pegar o resto das encomendas. A gente já pega essa rota aqui, ó. E segue até o final agora. Já faz todas as entregas de uma vez. Vambora. Bom, sobrou duas encomendas aqui de Pera Jarva, né, cara. Eu vou pegar aqui o da próxima rota que seria a Lope. Que são duas, né. E vou deixar meio que na sequência aqui. Eu sei que no trajeto vai misturar, né, cara. Mas é só pra ajudar a procurar lá na hora, né. Na entrega. Então são duas lá em Lope, né. Aí a próxima região seria essa aqui, né. Que é Senimpeira. Que é... É essa aqui, ó. Tem quatro entregas lá. Vamos deixar aqui pra frente, então. Ô caramba. Não posso jogar essas no chão aqui, frágil. Porque essas aqui, se a gente quebrar, elas descontam do pagamento lá. Beleza. Mais uma aqui. E por último, lá, né. Na última província, sei lá, Rikiponja lá, sei lá. Tem uma só. Nossa, eu vou ter que andar lá na casa do cacete pra levar uma encomenda só. Bom, pelo menos eu vou aproveitar, então, e passar lá no lixão, né, cara. E pegar as garrafas de Kiju, né. Porque eu acho que o meu Kiju tá pronto já. Já é mais uma graninha que dá pra fazer amanhã, velho. Bora lá fazer essas entregas, então. Vamos seguir a rota. Ai, velho. Que saudade que eu tava de dar um rolê de vãzinha na terra. Tava só com o Satsuma pra lá e pra cá, né. Agora aqui ele tá parado lá na mecânica. Vamos ver se tem uma entreguinha aqui, hein. Eu acho que aqui não tem não, hein. Eita. Ah, mas já que eu parei, né, cara. Vamos levar um panfletinho do Teimo lá, né, velho. Achar com o nosso parceiro lá e a gente chega aí no Extra. Beleza. Ali, na fazenda tem uma. Parece que dá pra ver daqui. É uma entrega. Perajarve aqui, se eu não me engano, acho que vai até a casa do... Do doido do 21, cara. Que conta como Perajarve ainda. Depois já é Lope. Aí já vamos parar aqui, ó. Puxar o freio de mão, já vamos descer com o panfleto na mão, já, cara. Pra adiantar o rolê. Aqui é entrega 21. Nossa, que bagunça que virou isso aqui. Vou entrar aqui pra dentro. Entrega 21. Aqui, tá na mão. Perajarve 21. Mais 55 pila. Vamos seguir viagem, velho. Eita. Se não me engano, aqui tem mais dois lugares que entrega. Não sei se é a nossa próxima casa aqui, que eu acho que é a casa do Teimo aqui, velho. Por que ele não pode levar a própria encomenda, né? Aí a outra é a casa do... Do doido do 21, né, mano? Passa meio devagar aqui nessa caixa aqui. Ah, já vamos parar, né, velho. Porque a coisa a gente já deixa o panfletinho, né? Vamos entregar em todos, cara. Preciso levantar a grana o mais rápido possível aqui. Então vamos aproveitar. Será que é aqui que é o endereço da casa do Teimo? Não sei. Só sei que ele mora por aqui. Então essa última encomenda aí, acho que é do doido do 21, velho. Que será que é, mano? Será que é alguma arma aí que ele comprou, velho? Aquele cara lá é doido. Maravilha. Chuva. É amanhã a encomenda dos caras, velho. Tomara que eles não escolhem o meu pagamento. Puta pega. Rapaz, não tava um cara que choveu assim, não? Doideiro. Aqui foi onde o Satsuma quebrou, né, cara? Da última vez. Opa, opa, opa. Parou, parou, parou. Quase que eu tropelei a caixa de correio. Rapaz, que toroi. Número 20. É, aqui mesmo, é a causa do mal. Será que é essa? Agora misturou tudo aqui. É essa mesmo, ó. 20 pera jarve. E é frágil ainda, hein? Rapaz, do céu. Fiquei com medo agora. Menos um. Mais um filha da... Menos um... Menos um dinheiro aí, porque... Estraguei a encomenda dele. Mais um filha da mãe, né? Partiu, então, lá pra Lope, né? Que é a... Onde fica a casa do... Casa... É, o Mecânica lá. Bora. Chegamos aqui. Ali tá nosso... Eita, bixiga. Ali tá nosso pobre Satsuma parado, né, cara? Vamos pegar o panfletinho já. Vamos entregar. Aqui, entrega de... A entrega do tema aqui só tem duas. Tirando os panfletos, né? Beleza. Tá entrega, então. Agora, entrega 9 e 10 aqui de Lope, né? Do Fletari e do... Sei lá. Não vou nem tentar, mano. Entrega número 9 do maluco aí, Marihuana. Sei lá, eu. 110 MK. Aqui do Fletari. Beleza. Frágil. Mais 140. É, já aumentou o pagamento, né, velho? Vamos guardar, então, os confletinhos. Fechar aqui. E partir pra próxima região. Satsuma, meu filho. Já eu te resgato, cara. Aguenta só mais um pouquinho. Estou trabalhando por você, acredite. Vamos nessa, então. Nossa, tem uma vala aqui, velho. Se eu cair com a vanzinha nessa vala, que ferro, velho. Porque aqui, qualquer vacilo, você cai num buraco aqui, bicho. Fica preso. Olha só. Ah, ralei tudo. Já vem, já vem. Calma, aguenta aí, cara. Eu tô duro, bicho. Eu tenho um carro de corrida, velho. Barato não, velho. Vou te falar um negócio, hein. Vamos embora. Olha o bebão lá, esperando o goreiro dele. Amanhã eu trago aí. Vou fazer o mesmo esquema. Já vamos sair, já com o caramba. Sai com o panfleto na mão aqui, já. Oh, filho. Amanhã eu trago um gorãozinho pra você aí, beleza, velho? Porque hoje o tempo também tá meio chuvoas. E eu tenho que trabalhar aqui, cara. Tá correria. Entrega número zero. Vamos ver o que a gente acha aqui. Será que o bebão recomendou, hein? Essa aqui mesmo, mano. Será que pelo tamanho da caixa, acho que é uma peruquinha, né, cara? Que ele tem dinheiro agora, né, mano? Amanhã a gente sabe que vai largar dele. É bom que ele se cuidasse mesmo. Ele pagou bem na entrega. Vambora. Próximo é do cara da lenha ali, né, velho? É bom que eu até pergunto pra ele, se ele estiver ali. Por que ele não pediu lenha essa semana ainda, bicho? Deixei cortado lá pra ele. Tô precisando de dinheiro. O cara não me liga, velho. Será que cortaram o telefone dele? Ou será que é o meu que tá cortado? Vai saber também. Eu acho que não. Ó, o cara nem tá aí, ó. Eu acho que ele não tá precisando, não. Beleza, aqui, ó. Número 11. Ô... Ô, mano. Você não vai precisar de lenha essa semana, não, cara? Eu tô precisando de grana, velho. Liga pra mim, namorão. Passa um zap. Entrega o número 11. Deixa eu ver aqui. É essa aqui, então. Número 11. Quecelempera. Entregue essa caixa. Beleza. Mais 280 pila. Rapaz, o negócio tá... Tá dando um dinheirinho interessante aqui, cara. Ainda mais que a gente tá entregando esse panfleto junto. Vou pegar mais uma breja aqui. Joga fora essa garrafa aqui. E é o seguinte. Eu vou passar, né, agora lá na... Pela casa da vovó. Que uma dessas entregas deve ser dela. E se sobrar mais alguma, vai ser do tiozão, né, velho? E aí a gente entrega só no final, quando a gente for embora, né, velho? Não vou fazer todo aquele trajeto lá pra gente fazer uma entrega. Sendo que eu vou passar por lá depois, né? Partiu lá, então. Ah, não, cara. Eu vou lá, partiu na casa da vovó, mas... Ai, meu Deus. Lá vem. Tem um cara aqui ainda, da fossa aqui, né, velho? Uma entrega deve ser dele também. Ou não, né? Vamos ver. É, ó. Realmente, uma entrega não é dele. Mas aqui também é entrega. Desse trampo aí, né? Mas vamos deixar um panfletinho, né, velho? Já paramos mesmo. Então acho que é isso mesmo, cara. Vai ser... Uma entrega da vovó e uma do tiozão lá. E tem a última lá perto do vendedor de morango. Vamos passar por lá, né, cara? Depois a gente vai pro lixão ainda buscar as garrafas. Provinho do que o joão amanhã. Vamos conseguir fazer uma graninha boa, velho. Talvez aí até semana que vem a gente já juntamos aí sete mil pra comprar o carburador de corrida aí, velho. Partiu. Aí, galera, vou falar pra vocês. Depois de um tempo, pra quem joga aí no teclado e mouse aí, ó. Eu vou deixar também esse mod aí, cara. De dirigir com mouse. Que eu vou te falar, velho. Ele ajuda, tipo, muito. Dá uma sensação melhor, assim, de... De pilotagem, cara. Principalmente na terra aqui, tá ligado? Tipo, é mais preciso, vamos assim dizer. Recomendo, velho. Recomendo de verdade aí. Vocês tentarem usar ele, configurar da melhor forma possível aí. Eu só mexi na sensibilidade, tá ligado? Deixei assim do meu gosto. Mas é muito bom, cara. E eu vou fazer o rally usando esse mod, cara. Porque agora que eu acostumei assim, não tem como mais eu jogar a direção ali no... No W, S, A, D, ali, tá ligado? A W, S, D, enfim. É, vou fazer pedir alguma coisa aqui, ó. Já vamos deixar aqui umas promoções do tempo pra ela. Pra ela saber quanto que custa cada coisa quando ela me pedir. Aquele dia eu trouxe uma cesta pra ela aí. Ela me deu duzentão só, eita. Aí, ó, ózinho, ó. Ué, será que ela não aceita o... Tá, agora foi. Entrega doze. Olha o preço das coisas aí, viu? Pra você ver que não é nada barato. Ele podia ter colocado ali também no panfleto o valor do combustível. Né? Que também não é barato. Vinte e quatro, doze. Essa aqui. Rapaz, olha, pelo tamanho é uma bengala nova. Trezentos e dez. Só entrega, só o frete. Deve ter pagado uns dois mil nessa bengala aí. Tomou um monte de gai de árvore aí, cara. Vou falar a verdade, hein? Vou gastar dinheiro com essas coisas. Bora então pra última entrega. Sobrou uma ali mesmo. Que eu acho que vai ser do tiozão lá. Chegando em casa a gente vai descobrir, né? Partiu então, velho. Hoje é o dia da correria. Já fizemos mil quinhentos e noventa e quatro pilas aí. Não, é oitenta e quatro, né? Sobrou dezão depois que eu paguei lá a encomenda, né? Fazer uma graninha interessante aí, né? Fora que a gente vai tirar o extra dos panfletos também, né, cara? Massa demais. Daí eu vou fazer o Kiju. Não é possível que até segunda-feira lá o cara da madeira não me liga, né, velho? Já somai três e quatrocentos pra conta. Semana que vem estamos de trabalhador novo com o Satsuma alinhado pro rali, velho. Certeza, mano, que vamos conseguir. Vai dar bom, velho. Se faltar aqui temos que fazer também aquela revisãozinha, né, cara? Motor, vai se tá tudo certo. Você não tá mais baixando o óleo. Né? Deixar o carro alinhado, velho. Tentar pelo menos aí conseguir uma posição boa no rali, né? Primeira vez, velho. Porque essa estradinha aqui, vou te falar, cara, é traiçoeira, velho. Última entrega do dia. Última não, né? Falta uma lá perto de casa ainda. Mas é a última da rota aqui, ó. Vamos levar o panfleto, né, cara? O personagem tá estressado, cara. É, velho. Você acha que trabalhar é legal? Não é muito não. Mas a gente precisa de... A gente precisa levantar o nosso, né? Beleza? Então aqui, a entrega número 19. Que é essa aqui, ó. Beleza. 110, cara. Tá bom, né? Sobrou então só a caixa ali que é do tiozão, né? Muito provavelmente. Já que estamos aqui perto do orixão, vamos passar lá, pegar as garrafas do Kiu Ju, né? Pra amanhã a gente ia ir direto no bebão vender. Depois passar no teima... Opa. Passar no teima lá e receber o dinheiro do... Do panfleto, né, velho? De conta a gente não trabalha de graça não, mano. Trabalho, eu quero receber esse negócio. Mas tem racha de sexta-feira agora? Não era de sábado? Que eles vinham pra cá tirar... Tirar a racha de arrancada ali? Eu achei que era de sábado, é de sexta, cara. Eita bexiga. Olha o ronco desse carro. Ai, tem mais um carro verde. Ah, não. O carro verde é do... Do students, do students, né? Pode crer. Ou seja, eu já tirei a racha, já comeu poeira já. Trouxa. Bom, a gente... Estamos sem carro, né, velho? Não dá nem pra... Tentar fazer a moral ali. O que a gente vai fazer de van ali, mano? Nossos dias de glória, vamos chegar. Muita calma, vamos trabalhar primeiro. Levantar o nosso. Logo, logo. Tamo ali pra tirar um racha com esses caras aí, velho. Vamos parar aqui, então. Opa! Vamos carregar essas... Desligar um pouco essa vanzinha, né, velho? A bichinha tá trabalhando o dia inteiro. Tomar uma... Nossa... Que que é barulho de mosquita aqui? Deus do livro. Ué, tem uma lata de leite ali? Uma lata de leite no lixão? Será que eu bebo? Por que não? O que mal pode fazer? Bom, beleza. Tudo carregado. Vamos aproveitar que a gente tá aqui, né, velho? Dar aquela... Aliviada aqui. Acho que eu vou até queimar um aqui. Porque eu... Tô estressado, velho. Trebeu o dia inteiro. Ó. Tô ouvindo o barulho dos carros de corrida aí de longe, ó. Enquanto eu tô aqui trabalhando no meio do lixo, entendeu? Então não é fácil a vida. Então vamos partir pra casa agora, né, cara? Fazer a nossa michelle. Caramba. Fumaça aqui dentro. Fiquei com medo. Agora pra ele tá pegando fogo, avô, bicho. Fazer a última entrega lá na casa do tiozão. Deixar também um... Panfletinho pra ir lá, velho. Praticamente a gente vai ter entregado tudo aí, né? Vamos ver quanto que o Temo vai dar de grana pra nós amanhã, velho. Vambora. Pra última entrega. Tomar aquele banho e descansar. Que hoje em dia foi puxado. Foi corrido. Ó, o doido do carro verde tá parado ali. Será que eu consigo tirar a racha com ele? Ah, mano. Vou ter que tentar, velho. De van mesmo. Opa. Será, cara? Beleza? Por que que você desligou o som? Você lembrou do pau que eu te dei aquele dia, hein? Não tem ninguém aqui dentro. Será que ele foi mijar? Deve ter ido. Bom, depois a gente volta... Depois a gente volta aí, cara. É de Satsuma e... Mostra esses caras aí, mano. Bora que a gente tenha uma missão importante ainda, velho. Partiu. Ah, enfim, em casa, velho. Vamos ver aqui se é entrega do tesou mesmo. É isso. Pegar um panfletinho, né, velho? Eita. Qualquer entrega conta. Que se ele é isso. Sobrenome do tiozão. Pegar o nosso pacotinho aqui. O último que sobrou. Vixe, é frágil. Tomara que não tenha quebrado. O... Carai, que vacilão. Descontou 30 conto do meu pagamento, cara. Mas eu vou tirar a satisfação. Quero saber. Ô, tiozão. Que palhaçada é essa aí, irmão? Você reclamou do meu trampo, cara. Porra, descontaram 30 conto do meu pagamento, velho. Precisa de dinheiro, mano. Carai, dá uma cerveja aí, velho. Vacilão, cara. Próxima vez eu não entregue essa merda. Caraca, bicho. 30 pila. Bom, ainda assim, terminamos o dia então com 2 mil, cara. Pô, a graninha é massa, hein? Tá bom demais. Espero que o tema aí pague aí também as entregas do panfleto amanhã, né, velho. E também amanhã a gente vai entregar o Kiju, né, cara. Então já vamos levar uma graninha boa aí. Semana que vem, com certeza, já estamos com... Semana que vem já estamos com dinheiro aí pra... Pra comprar o... O carburador duplo, né, velho. Vamos desligar a vanzinha, a guerreira. Opa. Trabalhou o dia inteiro. Então aqui só sobrou as garrafas, né, beleza. Cara, o que o meu capu tá fazendo aqui? Ah, vamos deixar ela aí. Beleza, vamos então deixar a cartinha pronta, né, cara. Que a minha gente vai voltar com a van já. Cadê? Aqui. 7.250. É só isso mesmo, por enquanto. Vou deixar ela dentro da van já, porque... Como eu vou sair pra entregar o Kiju, né, cara. Vai ter que ser de van. O cabelo não gastar muito. Dá muito trabalho pra manobrar também. Ah, vou tomar aquele banho, bicho. Que mosquitinho chato. Vou te falar um negócio. Não adiantar nossa vida, né, cara. Deixar aquele ranguinho já fazendo. Nossa, preciso fazer compra, velho. Tá certo que tem coisa ainda, mas... Faz dia que eu não... Eita. Linguiça fugitiva, mano. É, ficou um sanduíche de linguiça ali, né. Tá de boa. Opa. Cortaram minha energia, cara. Agora que eu fraguei. Puts, grilo, velho. Eu não acredito no negócio desse, não. Acabei de fazer um dinheirinho. Não vai lá passar por aqui. Acabei de levantar um troco. Já vou ter mais gasto, cara. Eu acho que é por isso que o cara da lenha não tá me ligando, mano. Acho que cortaram meu telefone também. Ai, cara. De falar, viu. A vila do pobre aqui é difícil, velho. Eu jurava que eu tinha pagado essa semana. Três contas? Ai, meu Deus. 119. 120. E o que é isso? VBX 4 mil... Tá. Isso aqui é... É um anúncio da inspeção? Eu nunca tinha vivido isso aqui. Entendi. Foi nada. Bora tomar um banho. Fechamos o fogão, ligado? Tomara que não tenha que explodir tudo. Tá ligado aqui. Vamos esperar, ó. Ficar pronta. Enquanto isso, vamos tomar um banho. Pá, telefone tocando. No meio do banho. Vamos sair moiado mesmo e atender. Tomara que a gente não leve um choque, velho. Porque esse jogo aqui é sacana. Ah, é uma focinha. Ah, é dinheiro, né, velho? Vamos terminar de tomar banho aqui. Beleza, então... É isso, né, cara? Fizemos o trampo de entrega aí. É bem fácil. Eu acho que a cada dois ou três dias que dá pra fazer aquele trampo lá pro tema, né? Vou deixar o link certinho aí pra vocês baixarem e testarem quem ainda não tinha visto. Vale a pena fazer de vez em quando, cara? Quando tá precisando de um extra aí. Porque não é sempre que tem... trampo pra fazer, né? E também pra dar uma variada, né, cara? Pra dar uma diversificada aí nos trampos do... do... do Marcee Mercado, né, cara? Eu achei... trampo muito... muito bem feito. Ah, vamos comer tudo, cara. Vamos comer tudo. A gente já toma água. Aqui, ó. Depois só dormir. Vamos acordar como? Zerado. Essa que tava por cima não fritou, né? Mosquito do caralho. Na próxima aí já vamos estar com... O Satsuma praticamente pronto, né? Já apagamos banco, né? Só tem que buscar eles. Já vou pedir o carburador. Já estamos fazendo a correria aí da grana pra pagar ele, né? Que o Ju tá pronto. Amanhã a gente já levanta uma grana aí. Uma segundona. Eu acho que a gente já... tá com a grana aí do carburador, hein? Valeu, mano. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.